Um homem é morto com 16 tiros e suspeito deixa a aliança cair no local do crime. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo? Um homem é morto com 16 tiros e suspeito deixa a aliança cair no local do crime. Mas cara, se você leu essa notícia e ela passou batido por você, você não achou ela nem um pouco estranha? Por de Deus, cara, acorda pra vida. Corta pra mim aí, meu filho, corta pra mim. Bom, seja bem-vindo ao canal do Marco, e hoje nós vamos trocar ideia sobre essa notícia um tanto quanto cabeluda, né cara? E caso você seja um cara meio inocentão, meio abubado, eu vou abrir teu olho assim e vou te dar uns toques pra você acordar pra vida. Você não pode continuar vivendo sendo inocente assim desse jeito, tá cara? Voltando à notícia, de acordo com as informações do site Maracajú Speed, a vítima entrou em uma casa para fugir o acusado, mas acabou morta ainda na varanda da residência. É, meu amigo, não foi dessa vez, o cara tentou se esconder na casa de um terceiro aí, mas o camarada foi atrás dele e cobrou a cena. Cavalo. Meu amigo, que papelão, hein? No local, o criminoso efetuou os disparos e fugiu. Entretanto, durante o ocorrido, deixou a aliança cair contendo o nome dele e da esposa. Pare! Você ainda não achou nada estranho nessa notícia? Puta que pariu, teu inocente pra caralho, hein? Vamos abrir o jogo aqui com você, tá? O ser humano é malvado, o ser humano é podre. Mas ninguém leva 16 tiros assim a tua não, tá? E outra coisa, o suspeito deixar a aliança contendo o nome dele e da esposa no local, você é maluco? Ninguém faz isso a croco de nada. Você, meu amigo, que é jovem, inconsequente, acha que pode tudo. Fique muito esperto porque você pode ser o próximo, tá? Um grande aviso que eu dou pra você aqui, cara, não mexa com mulher casada. Elas não tão nem contando o presente delas, cara. Você pode, por exemplo, tá pegando uma mulher casada que você nem sabe que é comprometida. Ou imagina aí que você tá tendo um rolo com a mulher e ela tem um ex grudento na cola dela. Você não sabe de nada e aí você paga o pato sem nem saber. E aí você vira só o trouxa que morre à toa, a croco de nada, cara. E veja só, cara, isso aí poderia ter sido muito pior. Imagina essa casa que esse cara invadiu. Pode ter crianças, pode ter velhos. Agora falando sério aqui, nós não sabemos se esse cara era o Ricardão. Nós não sabemos o que aconteceu realmente. A gente só pode supor aqui, tá? É muito triste a perda da vida desse cara, mas que sirva de lição pra mim e pra você. Fique esperto, cara, fique esperto. Uma coisa que me chamou muita atenção também é que é dito nas notícias que o suspeito estava usando um revólver. Um revólver. Veja só. A maioria dos revólvers que eu conheço possui entre 6 e 9 tiros. Esse cara recebeu 16 tiros, ou seja, se o suspeito estivesse com um speedloader, ele teria que fazer no mínimo duas recargas. Imagina a raiva que esse cara notava. Eu suspeito que seja só um erro da notícia, tá? Esse cara provavelmente estava com uma pistola com um carregador estendido, porque ninguém acerta 16 tiros assim, tão fácil. É muito difícil você acertar uma pessoa, cara. É muito difícil mesmo. Não é experiência própria, tá? Porque eu ainda não tenho armas. Mas um dia eu vou ter minhas armas, tá? Pode aguardar. E você também, cara, um dia queira ter suas armas pra que você possa se defender, tá? Não é pra você fazer nenhuma babaquice, não. É pra você garantir a sua vida e a vida da sua família. Enfim, deixando esse papo besta pra lá. Cara, 16 tiros. Extremo ódio no coração desse suspeito. E o cara deixa cair a aliança com o nome dele da esposa, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Isso não é coincidência, mano. Esse cara tá tentando passar uma mensagem. E uma coisa que me deixa muito triste é que meu grande mestre filósofo pós-modernista, breganiano Falcão, estava errado. Pois é, Falcão que nos ensinou a vida toda que o corno paga dobrado, dessa vez esteve errado, cara. Dessa vez foi o Ricardão que se fudeu. Mas não vamos só desmoralizar o mestre Falcão, não, tá? O mestre Falcão tem um ensinamento que é de suma importância pra sua vida, pra que você não estrague a sua vida, igual esse palhaço fez aí, cara. Porque ele matou o Ricardão, mas ele jogou a vida dele fora, no lixo. Ou ele vai viver a vida toda fugindo da polícia. Ou ele vai ter que, além de ser corno, vai ter que pagar pra justiça, cara. Imagina aí que papelão, hein, véi? Se liga aí no grande ensinamento que o mestre Falcão tem pra nos dar. Meu amigo, se algum desafeto roubar sua mulher, sua maior vingança é deixá-lo ficar com aquela fuleiragem. Pois é, meu amigo. Se algum desafeto um dia pegar tua mulher, a pior vingança que você faz é deixar ele ficar com aquela fuleiragem, cara. É isso aí. É rir pra não chorar. Olha só. Perdeu o Mané e segue a vida, cara. Perdeu o Mané e segue a vida. Faz o L que passa. Faz o L aí que passa, tá? Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje. Fujam da aparência do mal, cara. Fujam da aparência do mal. E onde é que a gente vai se ver de novo? Onde? Isso aí, cara. No próximo vídeo. Valeu. Fui. Tá de brincadeira, né, cara? Jogar sua vida fora por causa de uma mulher, velho. Tá de brincadeira. Sim. Eu falo que você me ama, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Eu falo que você me ama.